Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, amores, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, né, eu decidi cortar o meu cabelo. Vocês sabem que eu sempre corto em casa. E geralmente toda vez que eu vou cortar, eu gravo aqui pra vocês, né? É sempre o mesmo corte. Porém, né, eu tô sempre gravando porque vocês gostam de ver. Então se você é uma das pessoas que gosta, já deixa o like pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você chegou através desse vídeo. Porque aqui no canal tem muito conteúdo legal. Tem diário da obra, tem conteúdo de cabelo, tem vlog. Enfim, tem muito conteúdo. E bom, eu vou cortar o meu cabelo hoje, né? Vou cortar só as pontas, tá bom, gente? Tô adiantando logo. Sempre eu que corto. Faz muitos, muitos anos que eu não vou no salão. E aí hoje, né, eu vou cortar. Já tem os quatro meses que eu não corto. E geralmente eu dou esse intervalo de tempo. Não assim por necessidade... Necessidade não. Não porque as pessoas falam que tem que dar três meses, né? Tem que cortar de três em três meses. Eu corto mais ou menos de quatro em quatro. Porque eu sinto que meu cabelo pede, né? Já começa a ficar ali meio despontado. Com as pontas mais feinhas. Quando chega nesse tempo. E é isso aí. Vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Eu acho que vai ser um vídeo mais rápido, mais dinâmico. Ó, eu lavei o cabelo, né? Fiz hidratação. Enfim, não vem ao caso. E aí, inclusive, eu gravei pra vocês, né? Deve sair depois desse, provavelmente. E aí agora eu vou desembarassar. Eu tava com a toalha até agora. E ainda não tinha penteado. Afastei vocês um pouquinho pra conseguirem ver o cabelo todo. Acho que agora tá dando pra ver, né? Aí agora, gente, que eu já desembarassei. O que que eu vou fazer? Vou partir no meio. Só que tem que ser no meio certinho. Então eu vou olhar aqui no espelho. E aí eu vou dividir com esse pente aqui, ó. Porque ele é mais fininho, né? E aí eu acho que fica mais preciso pra poder dividir. Porque essa hora é crucial, né? Se você dividir errado, pode acontecer do cabelo ficar torto, com corte torto. Então eu vou tentar dividir o mais certo possível. E bora lá. Aí agora que eu dividi, eu acho que eu dividi aqui na frente certo. Aí eu vou pedir pro Vitor dar uma olhada. Amor! Ele tá falando de ouvido. Vou pedir pra ele dar uma olhada aqui atrás, né? Pra ver se tá certinho. Porque eu não consigo ver. E aí se tiver certinho, ok. E a gente começa a cortar. Inclusive não peguei a tesoura. Ó, ele ajeitou lá pra mim, né? Porque tinha uma partezinha que tava meio desencontrada. E aí agora, uma coisa importante a ser falada... É, deixa eu virar a câmera. Uma coisa importante que eu tenho pra falar pra vocês é... Usar uma tesoura específica é muito melhor do que uma tesoura que não é pra cortar o cabelo. A minha tesoura que eu tenho aqui em casa, ela não é de cortar cabelo. Porém, ela é uma tesoura que ela tá afiada. Ela não tá cega. Então eu consigo cortar o cabelo com ela. Mas se você tiver uma específica ou poder comprar, melhor ainda. Agora, se a sua tesoura tiver cega, gente, não cortem. Como você vai saber se a sua tesoura tiver cega? Quando você cortar e a tesoura começar a mastigar o cabelo, sabe? Não dá esse espetáculo. Ela começa a mastigar, mastigar e nunca corta. E isso acaba com o cabelo. Então se a tesoura de vocês estiverem assim, comprem outra, mas não usem ela da forma que está. Aí agora eu vou precisar de duas xuxinhas, ó. Eu tenho aqui uma verde e uma amarela bem brasileira. E aí eu vou prender, né? Eu vou alinhar bem com o pente, ó. E a certeza de que eu peguei todos os fios e que tá bem alinhado. E aí eu vou prender, né? Como se eu estivesse fazendo uma Maria Chiquinha. Só que aqui embaixo. E aí é importante que você prenda bem. Porque conforme você for descendo a xuxa, como tem menos cabelo, né? Geralmente a ponta é menos volumosa do que aqui. A xuxinha vai acabar saindo. Então é importante que você prenda com vontade, né? No caso não tá dando mais aqui. Ó, prendi. E aí eu vou prender o outro lado da mesma forma. Penteia, vê se tá certinho, se tá alinhado, se pegou todos os fios. E prende. Não precisa ser da mesma altura, porque depois a gente vai regular a altura direitinho. Ó, prendi, gente, certinho. E aí agora, né? Vai ser de acordo com o quanto você quer tirar. Se eu quisesse cortar isso aqui tudo do meu cabelo, eu ia cortar aqui abaixo da xuxinha. Mas como eu não quero cortar... Na verdade eu ia cortar acima, né? Porque aí ia ficar esse rabinho aqui pendurado. Mas como eu não quero, eu vou descer a xuxinha até onde eu quero cortar. Que no caso vai ser bem pouquinho, né? Como sempre. Só as pontinhas. Mas aí funciona, né? Pra qualquer tamanho que você queira cortar. E esse corte, gente, muito importante falar, que eu ainda não falei. É um corte em U. Que eu particularmente prefiro. É o meu corte preferido. Eu não gosto do cabelo totalmente reto. E eu também não gosto do cabelo em V. Cabelo repicado em camada, eu até acho bonito. Mas não pra mim, sabe? Eu já tive, eu não gostei muito. Então o corte que eu mais gosto é o em U. Que é aquele reto com as pontas levemente arredondadas, sabe? Mas é isso, ó. Eu vou descer aqui a xuxinha até onde eu quero cortar. Ó, tô mostrando aí pra vocês. Isso aqui, que eu vou cortá-lo. Tá vendo? Essa pontinha. E aí eu vou descer aqui com a outra verde. Exatamente, né? Deixando do mesmo tamanho, na mesma altura. Aí você vai medindo aí, vai vendo. Ó, eu peguei esse pano aqui que já tá velho. Velho não, é uma blusa do Vita. Só que o pano dele não é que agarra cabelo. Pra poder não cair tudo no meu colo. E é isso, gente. Aí simplesmente, ó, eu pego e corto. E aí agora eu tiro as duas xuxinhas. E é a hora de pentear novamente, deixar bem alinhado. E ver, né, juntar as duas em uma xuxinha só. E ver se o tamanho tá ok, se tem alguma ponta despontada. E vou descer, ó, pra ver como é que estão as pontas. Se tá precisando tirar mais alguma coisa. E aí você vai acertando. E aí no final ela vai ficar assim, ó, bem retinha. E é isso, gente. Basicamente, aí agora você vai pentear o seu cabelo normalmente pra trás. E aí é interessante que você seque, né? E que você peça alguém pra olhar, né? Pra você se tá certinho, se tem alguma pontinha ali faltando. E é isso que eu sempre faço. E é engraçado, né? Porque parece que não vai dar diferença nenhuma. Só que, gente, dá muita, muita diferença. Por isso que eu sempre falo. Cortem o cabelo, mesmo fazendo cronograma. Mesmo no Projeto Rapunzel. Tirem as pontas. Porque dá uma sensação. Ó, eu tirei. Eu vou medir pra vocês quanto que eu tirei. Mas eu tirei bem pouquinho. Um pouquinho mais de... Não sei, vou ver. Mas mesmo assim eu sei que vai dar uma diferença absurda. Que as pontas do meu cabelo vão ficar com um aspecto muito mais saudável. E eu vou medir aqui, ó, quantos centímetros o meu cabelo tá. Que é uma coisa que vocês sempre me perguntam. E quantos centímetros eu tirei? Tirei cinco centímetros, gente. Certinho, cravado. Cinco centímetros. E agora eu vou pedir ajuda pro Vitor. Pra ele medir o meu cabelo e ver qual é o tamanho que está. Gente, Vitor mediu oitenta centímetros certinho. E o que é interessante, porque da última vez que eu medi, estava com oitenta e dois, né? Oitenta e dois, oitenta e um. Vou colocar aí na tela pra vocês porque eu anotei no celular. E eu comecei a tomar as cápsulas, né? Que pra quem não sabe, são essas... É essa cápsula aqui, ó. Da Fashion Gold. Que inclusive vem junto com essa fita métrica, né? Pra você conseguir acompanhar o crescimento. E se eu tirei cinco centímetros do meu cabelo, cresceu quatro centímetros em um mês. E é coisa pra caraca, né? Porque eu ainda tô no segundo mês, ó. Tá no meio do pote. Então em um mês e meio cresceu quatro centímetros, né? Que é bastante. E é isso, gente. Aí agora eu vou secar, né? Vou finalizar. E aí eu vou mostrar o resultado do corte pra vocês. Porque eu também quero ver. Ó, mas só de olhar as pontinhas, olha como já dá um aspecto mais de saudável. Não sei explicar, gente. Vai que é loucura. E aí agora eu vou passar o meu protetor térmico. Que é esse da Unique One, né? O Unique One da Revlon, que eu gosto muito. E aí, eu vou passar o meu protetor térmico. E é isso, meus amores. Cabelo seco somente com o secador. Não fiz chapinha, né? Pra vocês conseguirem ver de verdade o resultado, né? Mas como vocês viram, eu gostei muito do corte. Ó, as pontas ficaram bem saudáveis, bem bonitinhas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem cortar o cabelo assim, dessa forma, nesse corte. Posta uma foto e me marca lá no Instagram, porque eu quero ver. E aí eu vou aproveitar pra repostar. E é isso, meus amores. Eu tô apaixonada. Toda vez que eu corto o cabelo, eu fico apaixonada. Não sei porquê. Eu acho que dá uma outra cara pra pessoa, ó. Ai, gente. Olha isso. Achei que ficou muito bom. Mas enfim, né? Não se esqueçam de deixar o like pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal, se você chegou agora, né? Como eu falei, tem muito conteúdo legal. Me segue lá no Instagram também, no TikTok, porque eu sempre tô postando diquinha. E é isso. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!